Que moça bonita, que linda figura, de feira, de corpo, de nada e cintura Se o rosto é modelo, parece pintura, chambada de ouro é a sua tentadura Ai, que moça bonita, tão prazer e catida Ai, que moça bonita, ai, tão prazer e catida Ela não é arda, ela é boa de altura, não é muito baixa, tem linda estatura E não é morena, ela tem arcura, ela é brasileira, sangue sem descura Ai, que moça bonita, tão prazer e catida Ai, que moça bonita, ai, tão prazer e catida O beijinho dela se sente a tostura, pegou que chupa uma manga madura O corpinho dela é machucadura, de longe machuca de pertinho Ai, que moça bonita, tão prazer e catida Ai, que moça bonita, ai, tão prazer e catida Pois vamos comigo pra paz da partida Não fique triste, sorrir, criatura Por causa de você já quebrei minha jura Se você quer casar, também nós misturamos Ai, que moça bonita, tão prazer e catida Ai, que moça bonita, ai, tão prazer e catida